Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise dos demonstrativos contábeis da empresa Grindel. Aqui a ideia do vídeo, já vou deixar aqui de antemão, que a ideia não é indicação, não tem nada a ver com a empresa. Eu gosto de contabilidade, trabalho com contabilidade e gosto de fazer análise desses demonstrativos contábeis. A ideia aqui não é nada muito técnico, nada muito avançado, um básico de contabilidade que já dá para fazer o acompanhamento do vídeo para verificar como que está a saúde financeira e a questão da evolução financeira da empresa Grindel. Bom, vamos falar dos dois principais demonstrativos do resultado exercício, que é o balanço patrimonial e o DRE. Vamos começar aqui através do balanço patrimonial, que é o volume patrimonial que a empresa tem. Um balanço patrimonial é dividido no ativo, passivo e patrimônio líquido. E a gente consegue verificar que a questão do ativo, que é o volume financeiro de total de riqueza da empresa, é o maior volume financeiro. Isso é muito positivo, porque o que representa que a empresa, em relação aos seus bens e direitos que ela tem a receber, ou seja, o seu volume de riqueza, é maior do que as suas obrigações com terceiros, que é representado aqui pela barra laranja, que é o passivo total, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros. Ou seja, a empresa tem bem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar com terceiros. E o seu patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o capital que é investido pelos sócios e acionistas e onde é reinvestido a questão da lucratividade da empresa, visando o seu crescimento e assim ela ter mais lucratividade, é bem maior em relação ao passivo total. Ou seja, o dinheiro próprio dos sócios e acionistas e o capital que é investido nela é bem maior do que o volume financeiro de dívidas. Ou seja, hoje a empresa, ela está funcionando mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros. Lembrando que recursos de terceiros, até os empréstimos e financiamentos, se a empresa não honrar, vai virando aquele justo, aquela bola de neve. Então o ideal, sempre um cenário perfeito para uma empresa, é que ela tenha um patrimônio líquido superior ao seu passivo total. Aqui é o que a gente consegue verificar que a empresa tem bem mais um volume financeiro bem superior de patrimônio líquido do que o passivo total, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Esse passivo é empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha de pagamento, impostos a pagar, ou seja, as obrigações que oneram a empresa aí. Bom, continuando com o balanço patrimonial, vou falar aqui do ativo circulante, ou seja, os bens indireitos que a empresa tem a receber. A linha azul é o caixa da empresa, o caixa da empresa é bem baixo, ou seja, a empresa deixa pouco dinheiro parado no caixa, ou seja, ela está sempre trabalhando esse dinheiro aí do caixa. A linha laranja, que é essa linha aqui, é as aplicações financeiras, ou seja, a empresa não deixa esse caixa parado, né, dentro da empresa, ela deixa em aplicações financeiras rendendo juros, né, e aumentando a questão dos rendimentos através das aplicações financeiras. A empresa, isso aqui representa também um sinônimo de caixa, né, aplicações financeiras, só que é um, é o, olhando para um aspecto positivo do que é um caixa simples, que é um dinheiro que fica parado na empresa, é um dinheiro que está aplicando aí, que não fica parado aí, que a inflação não corrói, gera um rendimento para a empresa, ela tem um caixa alto, só que é um caixa que está aplicado em carteira de investimentos. Bom, a gente tem um contas a receber, que é essa linha cinza aqui, o contas a receber são vendas que a empresa já efetuou, mas ainda não recebeu, ou seja, não virou caixa. São vendas aí a prazo, que vai virar caixa aí, no período aí, dentro de 12 meses, ou seja, é um dinheiro que vai ser, que vai ser transformado, são vendas que vão ser transformados em dinheiro que a empresa não recebeu ainda, mas aí vai receber dentro de 12 meses, e é um volume constante, possivelmente, é que a empresa tem clientes fixos, né, por essa pouca variação de contas a receber. E a gente tem uns estoques aqui, teve uma pouca variação, não tinha tanta variação aqui de 2012 a 2020, 2021, pelo aumento do e-commerce, é que ela começou a atender uma demanda maior aí de volume de pedidos, né, então teve um aumento, ela precisou aí fazer a aquisição maior dos estoques pelo aumento em relação ao e-commerce aí, por questão da pandemia que impulsionou as lojas aí, o aumento de lojas e-commerce, né. bom, continuando com o balanço patrimonial, vamos falar do passivo, né, que são as obrigações que a empresa tem que pagar com terceiros, é... questão de passivo, a empresa não tem tanta preocupação assim, porque o volume que ela tem de caixa, o volume que ela tem de patrimônio líquido é bem superior às suas dívidas, tá certo? Então, a gente analisando aqui em relação ao passivo, o passivo ele é dividido em duas partes, né, o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar dentro de 12 meses, ou seja, o período de curto prazo na contabilidade, né, o vulgo curto prazo. E o passivo não circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Pra questão de fluxo de caixa, o passivo circulante, o ideal é sempre que ele esteja alocado, o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar dentro de 12 meses, seja o menor volume financeiro e o maior volume financeiro de dívidas que a empresa tem a pagar esteja alocado a longo prazo. Assim, a empresa tem tempo suficiente, o tempo hábil, né, pra ela poder fazer o seu estoque girar, ter tempo suficiente pra poder receber dos seus clientes, pra poder gerar caixa e honrar esses compromissos. Não é o que acontece com a Green Denny, mas a Green Denny, ela não tem essa preocupação porque o seu volume de endividamento não é tão alto assim em relação ao seu caixa. Então, mesmo que a maior parte do volume financeiro da empresa esteja alocado a curto prazo, a empresa consegue honrar esses compromissos com tranquilidade, a empresa tá controlando bem esse endividamento também com pouca variação, assim, não tem um volume de aumento exorbitante. Tem uma variação aqui, mas logo ela volta pro normal aqui pra essa, pra esse patamar. Bom, continuando, vamos falar aqui dos empréstimos e financiamentos e fazer um comparativo em relação ao caixa que explica, né, que responde o porquê a empresa não precisa se preocupar com o maior volume de dívidas a curto prazo. Aqui eu fiz um comparativo, isso aqui é o volume financeiro que a empresa tem de empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos, eu dei uma principal, eu dei uma base em destaque aqui porque os empréstimos e financiamentos são um capital que é oneroso, que a empresa capta no mercado, mas que tem um custo, né, que são os juros, né, tarifas, bancárias, então, o capital que a empresa, a empresa, vamos supor, ela capta aí 100 mil reais no mercado, mas ela nunca devolve 100 mil reais, ela vai devolver com juros e multa, vai devolver aí 110 mil, 120 mil, dependendo aí do que foi acordado no contrato desses empréstimos e financiamentos. Pra fazer um comparativo que explica por que a empresa não precisa se preocupar hoje com o seu passivo, a linha cinza aqui é os aplicações financeiras, lembra no começo do vídeo que eu falei? O caixa da empresa tá aplicado em carteiras de investimento e olha o volume financeiro, a diferença que tá de volume financeiro de aplicações financeiras do caixa da empresa que tá aplicado em relação ao volume financeiro de dívidas. Hoje que a empresa tem aplicado em carteiras de investimento, ela consegue pagar aí 300 vezes o volume da dívida da dívida que ela tem. Então, a situação financeira da empresa em relação aos seus empréstimos, aos seus passivos, é bem tranquila, é uma situação financeira saudável, é o que diz aqui o balanço patrimonial da Grindel. Bom, vamos falar um pouquinho do, da questão dos resultados da empresa, questão um pouquinho mais operacional, falar um pouquinho de lucratividade, volume de vendas, né? Bom, começando com a receita líquida, que é o volume de vendas da empresa, a gente consegue verificar que é bem constante, pouca variação, teve uma queda aqui em 2020, por questão da pandemia, né? Pegou muita gente de surpresa e teve um aumento. 2021 tá sendo o melhor período em relação ao volume financeiro em relação aos períodos anteriores aqui, de 2012 a 2020. Por questão do e-commerce, né? A pandemia acabou complicando um pouquinho, assustando aqui em 2020, mas por questão do aumento do e-commerce, a empresa começou a ter um aumento de vendas aí pra poder atender essa demanda de lojas online. Bom, a gente tem um resultado bruto, é a primeira aposição de lucratividade do DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício, bem parecido com o volume financeiro de vendas, né? Pouca variação aqui de 2012 a 2019, teve uma queda aqui, deu uma assustada na empresa 2020 e voltando a recuperar aqui em 2021 com o atendimento da demanda do e-commerce. Bom, a gente tem um EBIT ou lucro operacional, vim aqui com uma certa variação, indo, voltando, indo, voltando pra esse patamar médio aqui. Bom, a gente tem um resultado financeiro, aqui a gente pega todas as receitas que a empresa tem no mercado financeiro contra todas as despesas, verifica se a empresa nessas operações financeiras teve lucro ou prejuízo. Tá no patamar positivo, então representa que a empresa teve mais renda no mercado financeiro do que em despesas. Lembrando, isso aqui se explica porque a empresa tem poucos empréstimos e a maior parte do seu caixa tá aplicado em contas de investimento, então vai ter rendimentos em aplicações financeiras. Então esse rendimento financeiro que a empresa tem, que é o capital que tá investido em carteira de investimento, traduz aqui porque a empresa tá no patamar positivo, tendo lucratividade e aumentando a sua renda através do mercado financeiro. Aqui o mercado financeiro que envolve variação cambial, juros, que ela paga de empréstimos e financiamentos, rendimentos e aplicações financeiras. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas da empresa, menos todas as despesas da empresa e verifica se ela teve no final lucro ou prejuízo. Analisando aqui o gráfico, a gente consegue verificar que a empresa sempre esteve no patamar de lucratividade, nunca passou em prejuízo, pelo menos no período estudado aqui de 2012 a 2021. Ela vinha numa tendência de alta aqui da questão da lucratividade na empresa e começou um período de correção aqui. Em 2019 já vinha no período de queda e despencou em 2020, que acabou assustando aqui o mercado por questão da pandemia e apresentando a recuperação em 2021, 2021 sendo o melhor período em relação à análise dos períodos apresentados anteriormente. Bom pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Se alguém tem uma opinião da empresa, deixa aí no comentário também, quiser deixar um feedback, sugestão de melhoria, deixando um like aí também, que já ajuda aí na questão do algoritmo em relação à divulgação do meu vídeo. E para quem não tem tanta base em relação à contabilidade, no meu canal, eu vou deixar o link também aqui na descrição. O link aqui dessa análise aqui e também vou deixar o link de um vídeo que eu explico um pouquinho sobre em relação à análise dos demonstrativos financeiros para quem ainda é leigo sobre o assunto contábil. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.